Maria, Maria é tão comum no dia de hoje como no dia de ontem. Maria, para reconhecer a pessoa que tem esse nome, sempre precisa, sempre precisou de dizer Maria Di, Maria Di, Maria Di. E nós, hoje, falamos de Maria de Mátara. E lá no jardim, não precisou dizer Maria Di. Jesus, o ressuscitado, só falou Maria. E Maria reconheceu. É a mulher nova, é o homem novo, se olharam face a face. Mas por que precisou tanto ter que dizer Maria Di? E nós, hoje, para reconhecer esta Maria, chamamos ela Maria Di Mátara. Maria de uma pequena cidade, talvez, mas também Maria de Mátara, Migdó, Torre. O que se eleva? O que pode olhar de longe e pode ser vista de longe. Talvez foi por isso que a esta Maria, desde o início até a comunidade de Lucas, teve dizer que ela tinha sete espíritos impuros, da qual ela foi libertada. já desde então precisou dar a esta Maria algo de negativo. Talvez porque Maria de Mátara, Migdó, ela é a torre que se eleva, que ela pode ser enxergada e que pode ver longe. ser enxergada como mulher, que se elevou acima, que foi enxergada de longe, mas mulher também que nos provoca e nos diz, olha longe, se eleva ser mulher com teu corpo, com teu ser, com tua unicidade, ser elevada, ser enxergada, provocar e olhar de longe. olhar longe. Então, pensando em Maria de Mátara, nós podemos ser hoje estas Marias, estas mulheres que com seu corpo, seu ser, sua unicidade se elevam e apontam. apontam porque? Porque elas enxergam longe a possibilidade do que aconteceu lá no jardim, da mulher nova, do homem novo, se olharem passo a passo e construir nesta casa comum, um jardim, um jardim onde de verdade todo ser vivo possa ser vida nesta casa comum. Maria de Mátara de Mátara, a torre, aquela que se eleva, aquela que é enxergada de longe e aquela que vê longe. Então, olhando para ela nestes dias, possamos ser nós mulheres com a nossa unicidade, ser mulheres que se elevam com seu corpo, com seu ser, com sua unicidade. só a vizinha 싶은ards공ista, e agora passavam qualidadeual, para o artes 5. Ou mucho a todos, aquela que já participaram de longe foi por ter sentido brilhante. Agora que hoje é celebrada há umaμη alternativa seria pintosa de longe queелamOMANIO, Maria de Mátara de Mátara, a todos os livros causes o endereço de longe deus... a ver a ver a lhe éем dama... para quem enxerga... para quem é enxergada é olhar longe... Legenda por Sônia Ruberti